O que acontece é o seguinte, o meu pai foi o pioneiro, meu pai era 11 anos mais velho que meu tio Hélio. Meu pai quando tinha 21 anos de idade, meu tio Hélio tinha 10 anos. Então, o legado que meu pai criou, as lutas dele, isso aí foi numa época que essa geração de hoje não pegou, não ouvia muito falar, entendeu? Então, meu pai começou, meu pai começou os desafios, fez várias lutas, meu pai já era um cara extremamente famoso, ensinou para todos os irmãos, botou eles para lutarem e meu tio Hélio era o mais novo. Só que a nossa geração, a minha geração, a gente convivia nessa parte de treino mais com meu tio, meu pai meio que já tinha se aposentado. As pessoas não conviveram, não tiveram esse convívio, não souberam muito da história do meu pai e tal, e meu pai deixou esse legado para os irmãos, né? Então, foi isso que aconteceu, assim, agora você dizer com a importância. Meu pai foi o criador de tudo, meu pai era como se fosse um pai para os irmãos, entendeu? Ele que ensinava, educava, dava o jiu-jitsu, ele era ali, o arquiteto de tudo que foi criado dentro da família foi ele, ele foi o iniciador. Agora, todo mundo dentro da família Grace, exatamente por ser uma família numerosa, é aquele negócio, uma andorinha só não faz verão, né? Você perguntar, mesma coisa que você pegar um carro e falar assim, qual é a parte mais importante do carro, né? Um carro sem pneu, ele não anda, você tem um motor, você tem toda aquela coisa, você tem um, mas sem o volante também o carro não dirige. Então, assim, existem talvez, assim, algumas partes mais difíceis de serem substituídas, mas o conjunto é que é o importante, né? Então, pelo meu pai ter tido muitos filhos, 21 filhos, né? E os irmãos também terem bastante filho, o meu tio Hélio também ter bastante filho, terem... Então, isso tudo criou uma família grande, todo mundo com o mesmo objetivo, meu pai conseguiu incultir isso na família, né? Provando que o jiu-jitsu é uma coisa muito eficiente para o ser humano, tira o ser humano dos vícios, das drogas, a pessoa começa a ter uma autoconfiança, começa a se preocupar muito com a saúde. Então, é um esporte que traz essa coisa de honra, que a humanidade sempre valorizou muito, né? Essa parte, esse poder físico, de disciplina, autoconfiança, e junto com isso, essa filosofia da saúde, de ter uma alimentação saudável, de não se envolver com um vício de nenhuma qualidade, de ter domínio sobre a sua vontade, né? Essa disciplina na saúde, que é muito importante hoje você saber se alimentar, você ter autocontrole, né? Não estar preocupado em comer só o que é gostoso, mas em comer o que faz bem para a saúde, né? O que realmente te traz uma verdadeira felicidade, que é a saúde física, né? Porque se você não tiver saúde, você não tem nada. Então, assim, essa união, né? Da alimentação saudável. Meu pai, eu acho que foi o primeiro naturalista que existiu no Brasil, assim, que realmente teve uma influência e uma mudança no hábito das pessoas, né? Exatamente por a família ser muito grande e a gente lidar com o jiu-jitsu, isso a gente serviu de exemplo para modificar e implantar um sistema de alimentação que as pessoas não estavam acostumadas, não valorizavam, né? As pessoas tomavam muita Coca-Cola, comiam todo tipo de alimentação, frituras, muito açúcar. Meu pai modificou isso. O pessoal via a gente tomando suco de açaí, comendo vitaminas naturais, aquela alimentação toda natural, à base de frutas, verduras. Então, aquilo ali, e como a gente convivia com a academia, aquilo foi tomando uma dimensão gigantesca. E isso foi se expandindo, não só no Brasil inteiro, como no mundo inteiro. Então, ele realmente é uma pessoa que você vê o poder de uma pessoa quando ela está concentrada e ela tem um motivo de vida e uma missão, o que ela modifica, né? Como é que aquilo toma uma dimensão gigantesca? Isso realmente é um trabalho fantástico, que o meu pai foi o cara que iniciou e perseverou nesse trabalho, sem nunca se desviar e sempre dando um exemplo, né? Por que ele dava um exemplo? Por que ele era admirado? Porque ele apresentava uma saúde, né? Ele fazia coisas com setenta e poucos anos, quase oitenta anos de idade, que ninguém via plantar bananeira em cima de um capô do carro, correr, ter elasticidade, né? Um cara que com sessenta e poucos anos de idade, casou, teve seis filhos com uma mulher nova, que era minha mãe. Então, quer dizer, a vida dele era um exemplo, as pessoas ficavam impressionadas. Então, isso, as pessoas davam crédito, né? Porque é aquele negócio, se você quer aprender como ganhar dinheiro, você não pode se consultar e ter conselho de um mendigo. Você tem que pegar um cara que é rico, que provou que ganhou. Então, meu pai, ele era muito disso, ele provava as coisas, né? Ele falava que todas as teorias são muito bonitas, mas sem a prática, elas não valem nada. Então, assim, ele era um cara que ensinava com exemplo, né? Com ele provando aquilo que ele falava, né? Então, ele falava, ó, faz isso que eu provo para vocês que é excelente, né? Que vai ter resultado. Então, a gente tinha aquele exemplo diário em casa, né? E aquilo, não tem como você não registrar e não memorizar e se sentir na obrigação de passar aquilo para frente, né? Tinha uma frase que ele falava às vezes, é Deus não impôs aos ignorantes a obrigação de saber, sem antes obter dos que sabem o juramento de ensinar. Então, aquilo que a gente aprende, que a gente recebeu, né? Foi isso que eu aprendi do meu pai. Eu me sinto na obrigação de transmitir isso para as pessoas. Seria um egoísmo, quase que uma covardia eu ter o privilégio de ter nascido numa família que nos deu tanto exemplo, de ter um pai, né? Que nos dava, um cara que não bebia, não fumava, tinha uma disciplina, tudo que ele falava, ele fazia. E eu não tentar passar isso para outras pessoas, guardar isso para mim e tal. Então, entendeu? Isso, eu não vejo isso como uma coisa correta. Então, nós que convivemos diretamente, assim, com meu pai, meu tio, então a gente pegou muito essa essência, né? Eu acredito que talvez hoje alguns greices nem conheceram meu pai e a família cresceu muito, então eles perderam esse princípio e essa essência. Mas quem conviveu, como a minha geração, assim, boa, cara, isso é um legado que a gente se sente na obrigação de passar, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente vê, que a gente recebeu de bom, a gente tem que transmitir isso para os semelhantes, para os nossos irmãos de planeta. Então, eu vejo que isso é uma missão da família Grace, pelo fato de ela ser uma família, não por ser melhor do que ninguém, que não existe isso, né? Mas pelo fato de ser uma família grande, todo mundo idealizando o mesmo ideal, praticando o mesmo esporte, essa mesma filosofia, isso se tornou uma coisa missionária que se expandiu para o mundo inteiro. Hoje é o que você vê aí, o mundo... Então, a gente tem que manter isso aceso, entendeu? E tentar se aperfeiçoar cada vez mais. Então, o meu pai, o que ele deixou para a gente, assim, para a família inteira, de mais importante, foi esse exemplo, essa honestidade, essa bondade de querer fazer o bem para o ser humano, entendeu? E isso é um princípio que a gente tem de seguir o caminho do bem, o caminho do que é certo, né? Ele sempre falava, o bem tem uma força indestrutível. Uma pessoa pensando positivo, ela derruba milhões de mentes negativas. Então, assim, é isso, assim, da gente ser um verdadeiro mocinho, né? Ser o cara do bem, um cara que está praticando o bem, um cara que está ajudando o mais fraco, né? E não querer sobrepujar o mais fraco. Não existe nobreza nisso. Você ver uma pessoa mais fraca e se aproveitar, isso é uma covardia. Então, meu pai nos dava esse ensinamento de nunca falar, nunca mentir, né? Falava, o pior defeito que um ser humano pode ter é mentira. Então, a gente, cara, a gente recebeu muito essa doutrina de ser do bem. Então, com aquilo, a gente está sempre lutando para se melhorar nesse sentido, entendeu? Porque aquele peso vem. Quando você se desvia disso, quando você não busca esse caminho, A gente sofre essa consequência, porque a gente teve essa doutrinação direta Que muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens Não tiveram o privilégio de ter no lar uma pessoa, um sábio como o meu pai Um cara que você sentia uma firmeza naquilo que ele falava tremenda Então, assim, a gente é muito grato, assim, é um privilégio, né? Eu agradeço muito a Deus por ter nascido numa família Que eu pudesse ter um mestre como o meu pai, entendeu? Então, isso realmente eu me considero um, assim, um abençoado, né? Por ter podido conviver e ter tido essa participação, né? Ter nascido dentro da família Grace E, ao mesmo tempo, isso me traz muita responsabilidade No sentido de também tentar ser um exemplo Para os meus alunos, para os meus filhos E ser um exemplo como, né? Então, isso é uma luta que a gente vai se aprimorando Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu era uma pessoa Eu pensava de uma maneira Hoje, com a idade que eu tenho, com 60 anos, eu penso de outra Por quê? Ou eu evoluí, ou aprendi, né? Às vezes, você... A vida é um processo de evolução Você está sempre indo... Você está sempre evoluindo Você está sempre se melhorando como ser humano, né? Então, quanto mais rápido você se dedica Quanto mais rápido você vê as coisas Realmente que fazem sentido na vida Que realmente podem te ajudar Podem te melhorar Que você saia um pouco dessa ilusão De achar que o caminho fácil É o melhor caminho? Não É o caminho do bem, né? É você ganhar dinheiro Tudo que você fizer Você pensar se aquilo está tendo um efeito positivo Nos seus semelhantes Se você não está prejudicando ninguém Se você não está fazendo mal a ninguém É muito legal você ganhar dinheiro Você enriquecer Mas sem prejudicar os outros, né? Então, assim, eu tenho meus princípios Que eu aprendi Eu jamais, por exemplo Montaria uma loja de sorvete Mesmo que eu ganhasse dinheiro com isso Eu aprendi que, pô, açúcar faz mal para a pessoa Então, como é que eu vou ganhar dinheiro Influenciando as pessoas para comer doce? Nada contra quem tem uma loja de sorvete Mas eu, particularmente, isso tornou um princípio Eu sei que aquilo Eu tenho consciência que aquilo faz mal Então, para mim Influenciar os outros Por uma coisa que eu não acredito Eu estaria indo contra os meus princípios morais Os meus princípios internos Então, isso me faria mal, entendeu? Então, eu quero fazer uma coisa Eu quero ganhar dinheiro Eu adoro dinheiro Mas, desde que seja de uma coisa Que eu não esteja prejudicando o meu semelhante Isso o meu pai sempre deixou muito claro para a gente, né? Então, esse princípio é que Que a gente, que eu, principalmente Procuro seguir na vida E ter como o meu norte ali de...